Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos males e de todas as tentações. Celi, 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 espera, Celi. Espera aí, Celi. Poxa, Celi, não precisa fugir de mim dessa maneira. Eu já te falei, Thiago, é o meu jeito. Eu não estou acostumada a falar com as pessoas na rua. Caramba, Celi, eu não sou nenhum estranho. A gente já se conhece, você já foi na minha casa, já andou no meu carro. Celi, eu só quero ser seu amigo. Eu não vou fazer nada demais. Eu nunca tive amigo homem. Eu não sei como é que é. Olha, Thiago, eu não posso falar com você agora. O meu pai está me esperando. Não fica chateado comigo não, tá? Eu trouxe o CD com a música que você gosta. A música que você gostou lá em casa. Fica com ele, ouve com seu pai. A música sempre aproxima as pessoas. Não é muito, mas pode ajudar. Desculpa, Thiago. Mas eu... Eu não posso aceitar. Você gostou tanto. Aceita, Celi, é um presente. Eu não posso. É uma música linda. A mais linda que eu já ouvi. Mas não adianta insistir. Por quê? Por quê? Eu vou fazer voto de pobreza. E eu não posso aceitar nada de ninguém. É isso mesmo que você quer, Celi? Ser freira? Pensa bem. A vida pode ser o maior barato aqui fora. Pra quê que você vai se trancar em um convento? Em um convento a vida não é ruim não, viu? Não, deve ser muito legal, eu tenho certeza. E tenho o maior respeito. Mas uma garota tão nova e tão linda como você... O que é que tem? É a minha vocação. Eu prometi dedicar minha vida a Deus. E olha, Thiago, me procura mais porque eu não quero mais falar com você. Não, pera aí, Celi. Por favor. Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu... Eu... Eu só queria dizer que... Você é uma garota muito especial. Eu... 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 Obrigado.